Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Luana e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou reagir a Lady Gaga cantando na posse de cerimônia do Joe Biden. Então, na verdade, eu já reagi, eu tô fazendo essa introdução porque eu tava meio nervosa, eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa. Graças a Deus deu tudo certo e eu tô muito feliz pela Gaga ter conseguido feito tudo isso. E, gente, sério, eu tô muito... não tem nem mais o que falar. Esse vídeo vai ser bem curto porque eu só vou mostrar pra vocês. E é isso. Acompanhe aí a minha reação e eu espero que vocês gostem. Se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui e veja outras reações que eu já fiz aqui sobre a Lady Gaga, tá? Reagir já ao clipe novo dela, reagir a outros álbuns dela, dá uma olhadinha lá, tá bom? Deixa o like no vídeo e ativa o sininho pra receber as notificações quando é lançado o vídeo novo. E agora eu deixo vocês com a reação, tá bom? Meu Deus, ela trocou de roupa, ela tá muito linda! Ela trocou de roupa. Oh my God! Mami! Ela tirou a máscara! Ela vai cantar ali mesmo? Ela tá muito linda! Meu Deus, ela tá muito linda! Que fofo! Ai, ela tá apreendendo a Biden! Ai, Mano, ela é toda rainha! Ai, que linda! Ela deve estar muito nervosa, gente, vocês não têm noção! Ai, que linda! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL